Assembleia Geral, muito boa tarde. No programa de hoje analisamos a escolha de Passos Coelho para os destinos do Banco de Portugal. O Primeiro-Ministro e a Ministra das Finanças já convidaram o atual Governador e Carlos Costa já aceitou continuar à frente do Banco de Portugal por mais cinco anos. Carlos Costa aceitou então um novo mandato à frente do Banco de Portugal. O convite foi feito no final da semana passada por Passos Coelho e Maria Luís Albuquerque e apanhou o PS de surpresa. Convite feito, convite aceito. Carlos Costa vai continuar a liderar o Banco de Portugal. O convite foi feito a poroa económica no final da semana passada. O Primeiro-Ministro já tinha dado a entender numa entrevista ao Jornal Sol que iria reconduzir o Governador e em sintonia com a Ministra das Finanças. Mas recusou, na altura, confirmar a escolha por o mandato terminar apenas no final de junho. Na mesma entrevista, Pedro Passos Coelho reforçou que o nome é uma escolha do Governo nos termos da lei e que o Governo vai respeitar a própria lei. O Partido Socialista lembra que há um diploma que, segundo o Diário de Notícias, já terá sido promulgado pelo Presidente da República, que prevê uma audição no Parlamento antes da designação do Governador. A lei aguarda publicação em Diário da República, o que deve acontecer esta semana. O líder dos socialistas, em entrevista ao Observador, diz esperar que o PS seja consultado e recusa tomar uma posição definitiva sobre uma eventual recondução de Carlos Costa. Será para mim absolutamente impensável que o Governo tome a iniciativa de convidar quem quer que seja para o Governador do Banco de Portugal sem que seja uma consulta com o Partido Socialista. É evidente para todos que é preciso restabelecer a confiança dos portugueses na capacidade regulatória do sistema financeiro. Portanto, pressuponho que deseja uma renovação na frente do Banco de Portugal. A nossa intenção é muito clara. Está a tentar que eu lhe responda e eu estou a tentar. Não responder. O Governador do Banco de Portugal tem um conjunto de dossiês em aberto para resolver o processo de contraordenação, no caso BES, contra 15 gestores do banco, em que o principal visado é Ricardo Salgado, e também a venda do novo banco. Se for feita abaixo dos 4,9 mil milhões de euros, as instituições financeiras que participam no fundo de resolução vão ter de incorporar as perdas nos balanços. Os banqueiros apoiam Carlos Costa, apesar do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do BES, que critica a atuação dos supervisores do setor financeiro. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone fixo 21-323-6898, 21-323-6898, e responder à pergunta. Carlos Costa deve continuar no Banco de Portugal. Pode também deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral.económico.pt, ou na página de Facebook do Diário Económico. E é nosso convidado neste Assembleia Geral, Francisco Madeline, economista. Francisco, boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco. Vamos começar pelo início, que é Passos Coelho, deveria ou não ter convidado, para ser coerente consigo próprio, coerente com o que se passou nos últimos anos, deveria ou não ter convidado Carlos Costa para um segundo mandato à frente do Banco de Portugal? Eu diria que há dois tipos de coerência. O primeiro tipo de coerência é, com tudo aquilo que foram, se é assim que me é permitido dizer, dois companhãos de ruto na questão BES, isto é, entre o Sr. Primeiro-Ministro, e o Governador do Banco de Portugal. Houve uma cumplicidade, em que muitas vezes o Governador do Banco de Portugal deu a cara para as soluções, com uma... Com uma resolução. Com uma resolução, que faz parte da legislação europeia, mas, sobretudo, com o Primeiro-Ministro muito refugiado. E, digamos, o Sr. Governador do Banco de Portugal assumir posições de corria da sua função de regulação, mas assumir também algum papel político que levava a que houvesse um resguardo do Sr. Primeiro-Ministro. E, nesse sentido, houve, em todo este processo, como também na apreciação que foi sido feita do Programa de Ajustamento do Morando, e até de alguns que o criticavam, o Sr. Governador do Banco de Portugal, nesse sentido, teve uma grande proximidade com o Governo e uma grande complicidade. É, digamos, coerente que o primeiro... Que Pedro Passos Coelho, o Primeiro-Ministro de Portugal, esteja de acordo com a recondição de Carlos Costa. Agora, há uma incoerência e não uma coerência, quanto é visto do ponto de vista dos percebimentos... Técnico. Não, dos percebimentos institucionais. Se não, vamos ver. O Governo teria acordado com a oposição, com uma norma jurídica que, segundo consta, o Sr. Presidente da República já promulgou... E que saiu hoje em Diário da República. E essa norma diz que o Governador do Banco de Portugal deve ser sujeito a uma audição na Assembleia da República. Em segundo lugar, uma figura como esta, como o Tribunal de Contas, como outras, como o próprio Presidente da Caixa Geral de Depósitos, tradicionalmente e bem fazem parte sempre de conversas que são tidas entre os principais partidos chamados do Arca da Governação. E, portanto, digamos que esta situação foi interrompida. Vimos ali o Secretário-Geral do Partido Socialista a dizer que ficou espantado de isso não ter sido feito. E eu diria que me espanta também que não seja feito e me espanta que o Sr. Presidente da República, que tanto tem apelado aos consensos, em matérias importantíssimas como esta, nada diga sobre este processo. E há uma incoerência, inclusive, quando acabou de ser anunciado também pela maioria governamental, que iria alterar a chamada Lei Cresab, se é assim que se pode dizer, ou seja, a denomeação dos lugares da administração pública, em que diz que em processos pré-eleitorais, era essa a grande novidade teórica que teria, em processos pré-eleitorais não haveriam nomeações de lugares. Ora, numa instituição como esta, que ainda por cima é uma instituição que deve ser independente do poder político, aquilo que se verifica é que há uma pressa, estando nós já em altura pré-eleitoral, como aliás... Mas o mandato termina no final de junho. Era preciso tomar alguma atitude, assim como também... Não, não, as pessoas podem continuar... Como também do SES, do Conselho Económico e Social. Sim, sim, mas as pessoas podem continuar em funções. E isto faz parte de uma prática que, nas mais variados lugares da administração pública, esteve durante quatro anos da legislatura, sem nomear as pessoas, sem propor, e agora há uma, o que eu acho, uma corrida à abertura de concursos públicos e à própria nomeação, que aliás faz parte por cinco anos. Portanto, era normal, nesta altura, até porque quando se apela aos consensos, é caso para fazer uma pergunta que ficou célebre aí nos debates internos do Partido Socialista, que é porquê a pressa, não é? Ou seja, porquê esta pressa em o fazer? E eu diria que se percebe por aquilo que foi, todo o caminho que foi seguido no próprio processo BES, mas sobretudo também em algumas afirmações em que houve posições distintas relativamente à forma como a economia portuguesa se estava a ajustar ao morando. Eu vou dar um exemplo típico. Numa determinada altura, verificou-se que a economia teria uma grande falta de crédito, isto ao longo do processo de desalavancagem financeira internacional, enquanto começou o morando de entendimento a funcionar. Houve, inclusive, propostas de entidades europeias para transformar créditos à habitação que os governos tinham em derivados, que, por sua vez, o Banco Central Europeu aceitaria como garantia para injetar mais liquidez. E, por exemplo, o Sr. Governador de Portugal foi muito temeroso relativamente a esta situação e que o Sr. Primeiro-Ministro a dizer ao mesmo tempo que Portugal tinha uma toxicodependência de crédito, etc. Portanto, eu estou a dizer que há um caminho conjunto que foi feito. verificou-se claramente que é a sede da comissão que foi feita na Assembleia da República, quando o principal deputado do PSD estava a ser muito crítico relativamente a Carlos Costa. Carlos Abreu Amorim. Exatamente. E há, os jornais, foi o que os jornais noticiaram, digamos, há um travão a fundo relativamente às críticas. E a própria Maria Luís Albuquerque, da segunda vez que regressou a esta comissão de inquérito, também, de alguma forma, deixou passar que, de facto, a regulação aqui deveria ter sido mais célere, devia ter atuado mais cedo. Não questiona o que foi feito, mas sim o timing em que foi feito. Acredita que este convite, que tem que ser feito também pelo Ministério das Finanças, foi unânime entre Passos Coelho, Maria Luís Albuquerque e até Paulo Portas? Eu diria que houve uma determinada altura em que se tentou transformar a Carlos Costa no bote expiatório do caso BES. Também acho que isso era injusto. Injusto, por um lado, porque tentava ilibar o Governo, de alguma coisa que poderia não ter corrido bem, mas, sobretudo, porque o caso BES aconteceu, porque em gerir ao BES fez coisas que não devia. Porque, às vezes, nesta discussão da política e a regulação depende do Estado, nós perdemos o foco do que é que aconteceu. Mas o que eu estou a dizer é que há um inquérito, provavelmente é dos primeiros inquéritos em democracia que correu com uma profundidade que é de louvar. O inquérito conclui, e eu tenho aqui escrito as palavras, que houve uma atuação tardia e uma fiscalização com várias fragilidades da parte da entidade reguladora. Continuando a dizer que não é entidade reguladora, contrariamente às vezes até que o próprio Ricardo Espírito Santo quer fazer crer que foi o responsável do que aconteceu com o BES. Quem é responsável do que aconteceu com o BES, em primeira instância foi quem o geriu. Mas agora, veja, num caso com esta dimensão, e sabendo que Carlos Costa é uma pessoa competente, é um economista competente, mas estamos a falar, neste caso concreto, como agiu perante a situação que está. Veja lá, poderemos ir com várias situações que poderíamos apontar. E dessa forma como agiu, quando há um relatório que averigua e que isso teve um impacto significativo na economia portuguesa, que houve uma atuação tardia e com várias fragilidades. E atendendo à importância da figura institucional que está em cima da mesa, e quando se apregou a tanto que deve haver diálogo entre as principais forças sobre questões muito importantes, era de bom tom que houvesse uma reflexão neste momento, numa entidade que, de acordo com todas as regras da política monetária, que em Estados desenvolvidos são aceitos, e sobretudo nos tratados quer europeus, mas também já na anterior legislação portuguesa, o Banco de Portugal deve ser independente do poder político. Portanto, tudo aconselhava que houvesse aqui uma grande ponderação neste dossiê, que parece que não houve, ou também é verdade que já houve aqui um ligeiro recu, porque não se percebe bem, mas é muito natural que este dossiê ainda vai fazer correr muita tinta e tenha que ir à Assembleia da República, e que o governador Banco de Portugal tinha que ser inquirido na Assembleia da República, mas tudo aponta para que o objetivo era nem sequer fazer isso. Francisco Madelino, vamos para já ouvir também a opinião de uma telespectadora no Chaneves, Líganos de Rio Maior. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre esta renomeação de Carlos Costa para governador do Banco de Portugal? Boa tarde, Marina, também por ser convidado. Bem, eu realmente não percebo que o governador do Banco de Portugal foi, aliás, colocado no governo interior, e eu não sei que eles são tão bons, todos, todos, mas todos, são tão bons que depois faliram o país, há esses prejuízos todos, como o doutor Vítor Constâncio também não reparou no BPN, olha, são, têm sido falhas de há uns anos para cá que isto realmente é o que se sabe. A minha traga esteve cá, também não viu nada, não viu nada do que se passou no, no, nada, ninguém vê nada, ninguém vê nada, porque se tudo se falir, está a causa, é por vinho para pagar tudo, não é? Tá, por isso que eu digo, que isto realmente, olha, eu não sei se foi bom, se não foi, eu não estou habilitada para responder a essa pergunta. Agora, eu não sei, não sei, realmente este país, eu dame que pensar que eu até já estou a ficar todo estrada, e tão, e, 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 e ficar quase depressiva, porque isto cada vez está pior, e nós, não vemos saída para isto, não vemos. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral, vamos, já de seguida, ler um comentário que nos foi deixado na página de Facebook do Diário Económico, de Maria Magalhães, diz que não é conveniente ele sair para este governo, que devia consultar o maior partido da oposição e não o fez, mas quanto a mim não devia aceitar o cargo, este desgoverno governo tem medo, muito medo do que fizeram ao país, como tal, tem que ter os cúmplices ao seu lado, a opinião de uma fã da página de Facebook do Diário Económico e ouvimos para já também a opinião de Manuel Guerreiro que nos liga de Castro Verde. Muito boa tarde, Manuel, qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Boa tarde, para si, para o seu convidado e para todos os telespectadores, em relação à recondução do seu governador do Banco de Portugal, eu penso que o seu governador desde que era mais devia ter entrado, quanto mais continuar, o seu governador ficou todo indignado quando me chamaram Gatuno e disse que nunca roubou nada a ninguém. Eu acredito que o homem não roubou nada a ninguém, mas não roubou, mas deixou roubar, caro, até se costumamos dizer que este ladrão vai à horta, como é que fica à porta? Ele não fez nada para impedir, nada útil, é tempo útil para impedir aquilo que aconteceu, que aconteceu no Banco do Espírito Santo e provavelmente aconteceu em muitos outros. O Espírito Santo já se descobriu porque já não foi possível tapá-lo mais, porque os criadores chegou a um ponto que, coitados dos deputados, os criadores do banco, aqueles a quem o banco deve dinheiro, os bancos de internacional e o Banco Central Europeu, é que chegaram a um ponto que exigiram medidas, porque ficaram com medo de perder o seu dinheiro e, portanto, ele foi obrigado, tiveram que acordar e ele vai alguma coisa que teve que fazer. Acho que o Dr. Carlos Costa, diziam que o Dr. Vitor Constância era da boa vida sentado porque estava lá a ressonar pá como um príncipe, pelo visto o Dr. Carlos Costa sentado da boa vida porque continua a ressonar sentado como um príncipe. Eu suponho que os nobradores do Banco de Portugal deviam ser pessoas que não vinham e não estavam relacionados com a banca privada, porque colocar o antigo banqueiro que vem da banca privada como governador do Banco de Portugal é mais ou menos a mesma coisa que entregar o galinheiro uma zorra, uma raposa. Portanto, o Dr. Carlos Costa não tem nenhumas condições de fiscalizar o que quer que seja. Julgo que é parte do problema e não é parte da solução. Portanto, o Governo, claro que quer sempre conduzir o dos céus, o Governo tem a ideia que o país é uma secção do PSD, não é? E, portanto, o Presidente da República é exatamente a mesma coisa. Portanto, o seu Governador se tivesse um bocadinho de dignidade de vergonha na cara nem aceitava nem o Governo não conduzia, mas como isso é que o Seforinho do mesmo saco e do mesmo agente vamos continuar nesta pouca vergonha. Muito boa tarde, muito obrigado. Muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. De facto, Francisco Madelina há aqui algum espanto por parte dos portugueses por este novo convite depois do que se passou nos últimos anos. A verdade é que há também quem fale de estratégia política para a recondução, mas pode ser ao contrário um erro político em vez de tirar vantagem desta aparente coerência e do facto de ter sempre defendido a atuação do Governador do Banco de Portugal, como fez na entrevista ao Sol dizendo que a atuação tinha tido falhas sim, mas que o balanço era positivo. em que é que ficamos? É mais positivo ou negativo este impacto político? Isso vamos ver no futuro. Eu diria que há três grandes conjuntos de reações sobre esta matéria da recondução do Governador. Isto é, há uma posição que eu diria de muitos correspondem a um ambiente político europeu, isto é, de muita gente descontente com a evolução do sistema político e os resultados e os efeitos que tiveram da crise e, portanto, essas pessoas terão sempre tendência a ser muito crítico qualquer que seja a pessoa que lá esteja. Em segundo lugar, há, digamos, componentes de portugueses que foram mais críticos relativamente ao ajustamento pós-troica e, portanto, acham que o Governador teve aqui algum posicionamento que não foi o mais correto, já poderíamos dar dois ou três exemplos, se não vejamos. o Banco. Sim, tem aqui alguns erros, pelo menos, em relação ao caso do BES, que se pode apontar diretamente ao Governador do Banco de Portugal. Um deles é aquele que também está nesse relatório final da Comissão de Inquérito Parlamentar que foi aprovado também pelos partidos da maioria, é que demorou demasiado tempo, agiu tarde demais para retirar Ricardo Salgado da liderança do BES. O outro tem a ver com o aumento de capital que, de alguma forma, exigiu e aconselhou até os portugueses a correrem esse aumento de capital, o que fez a mesma coisa a Ministra das Finanças e Cavaco Silva, Presidente da República. E depois esta indefinição em relação ao reembolso dos clientes lesados do BES. Há pelo menos estes três erros concretos que podemos, de alguma forma, associar diretamente à atuação de Carlos Costa, mas a minha pergunta é, poderia, nas circunstâncias e na dimensão do caso BES, tendo em conta aquilo que o Francisco já disse ainda há pouco, que a culpa não é do governador, mas sim de quem cometeu estes atos danosos de gestão com consciência disso mesmo, poderia um governador fazer melhores do que fez Carlos Costa na altura? Não, eu acho que não tem a ver com uma questão de competência técnica, nem de entender os problemas que estavam em cima da mesa, teve a ver com alguma, numa determinada parte do tempo, teve temor, teve medo, eu ouvi uma parte da justificação que foi dada pelo senhor governador à comissão de inquérito e onde é que esteve o medo, ele, portanto, em determinada altura percebeu em que ponto é que estava e ele disse claramente que havia duas hipóteses, era tentar convencer Ricardo Espírito Santo a sair ou então demití-lo e se o demitisse, ele disse com toda a clareza, como disse o estupefacto, acho que poucos comentadores falaram nessa questão, ele disse que eu se o tivesse demitido tinha uma questão jurídica muito complicada e portanto poderia correr o risco de ser acusado da chamada responsabilidade extra-contratual que é uma responsabilidade que pode ser imputada aos decisores políticos quando há, digamos, o Estado terá que indenizar alguém por alguma situação e portanto eu não o fiz. Ora, isto chama-se temor, não tem outro nome relativamente à situação, não tem nada a ver com competência técnica nem com avaliação do processo, ou seja, foi esta a explicação que eu vi dada na comissão especializada. Em segundo lugar, houve uma matéria que não tratou aqui, mas é que naquela grande polémica que se afinal se sabia como é que se viu a informação que a própria Comissão de Mercados e Valores Imobiliários está a averiguar e bastou ouvir também a intervenção que foi feita pelo responsável da Comissão de Mercados e Valores Imobiliários, naquele, entre o dia 1 de agosto e 30 de julho e toda aquela polémica, houve nos últimos 45 minutos muitas transações que foram efetuadas, 80 milhões de ações que foram transacionadas, o banco em 40 minutos perdeu 60% a 70% do valor, há muitas dúvidas se não houve inside information junto de grandes operadores que lançaram as vendas naquele próprio momento e toda aquela até pedir junto da Europa que fosse aplicado o Fundo de Revolução e, portanto, há aqui muitas matérias sobre o que aconteceu e relembrava um terceiro episódio que não tem a ver com esta quando o atual coordenador do Programa Macroeconómico do PS concorreu ao economista-chefe qual foi o posicionamento sobre esse processo. Portanto, nós estamos aqui digamos, sobre várias situações que tudo aconselhava que houvesse, como houve no passado para a sua própria nomeação, que houvesse um consenso alargado para a sua nomeação como tem existido conversas para o Procurador-Geral da República para outras situações. O que houve aqui foi um crescimento de ruptura e é importante explicar para quem está fora deste aspecto eu continuo a dizer quem faliu o BPN foi quem geriu o BPN e quem estava à volta de quem geriu o BPN e quem ganhou dinheiro que estava à volta de quem geriu o BPN. Não foi Vitor Constância. Não foi Vitor Constância. Segundo aspecto, quem fez falir o BES foi quem geriu o BES quem estava à volta do BES e quem fez operações financeiras que são hoje mais do que conhecidas digamos de regularidade para utilizar aqui um eufemismo muito duvidoso. E quem ganhou dinheiro com isto, não é? E portanto, Carlos Costa não ganhou dinheiro. Carlos Costa não foi ele que fez essa gestão. Carlos Costa teve temor nesse momento. Deixou arrastar muito tempo a situação sendo a situação conhecida. Mas há uma diferença entre os dois casos. Significativa diferença entre os dois casos. Há um problema que decorreu da atuação dos bancos centrais no mundo inteiro que faziam muitos papers sobre a macroeconomia e desculpem a expressão que é utilizada digamos nos meios das auditorias mas peço-me muita desculpa lambia um pouco o papel. Ou seja, passavam a teorizar sobre teoria geral que aliás adora sempre em canais como estes e em jornais como onde nós andamos na área económica e nas faculdades de economia onde eu ensino mas estar ali a vasculhar papéis não... e isso deu em todo o mundo os problemas que deram mas depois de acontecer a crise de 2008 a Europa fez um caminho para a União Bancária fez testes de estresse fez todo um conjunto de alterações jurídicas em função de aquilo que aconteceu previamente e no dia em que é aplicada a resolução é normal que o governador do Banco de Portugal venha fazer uma comunicação ao país mas é de veras estranho que os principais responsáveis E o faça sozinho E que os principais responsáveis não o façam Isso portanto é um papel Está a falar de responsáveis do parte do BES ou do parte do governo? Não estou a falar que no mínimo a Ministra das Finanças para não dizer que o próprio Primeiro-Ministro deveria dizer ao país que infelizmente acabou-se por descobrir a situação em que estava o BES Portanto esta recondução é um prémio por ter decidido ou comunicado sozinho Eu não gosto de fazer processos de intenções mas estou a dizer que todos estes fatos apontam para esta situação Isto é a necessidade de antecipar a necessidade de ausência de algo De se responsabilizar também por uma decisão que no limite é política Sim e agora houve o prémio e portanto foi público os jornais de referência deste país disseram que Carlos Amorim foi-lhe dado uma ordem para travar a fundo sobre o que estava digamos o caminho que estava a ser seguido que era basicamente de responsabilizar o governo e responsabilizar o próprio doutor Carlos Costa agora como é que isto tudo vai ser analisado numa instituição continua a dizer que deve ter como primeiro critério a independência face ao poder político vamos a ver como é que esta questão acho que isto não vai fazer correr muita tinta o que está a acontecer mas de facto fica-me sempre esta mesma pergunta porque é pressa quer dizer nesta altura em que estamos em altura de pré-campanha eleitoral fazer sem haver um consenso fazê-lo quando fez a própria proposta que está lá para ser homologada que o governador do Banco de Portugal deve ser sujeito a uma inquirição junto da Assembleia da República e eu acabava aqui por dizer que o próprio Clinton quando nomeou a atual responsável o próprio Obama quando nomeou a atual responsável do Fed tinha dois ou três nomes muito fortes e um dos nomes que era assessor dele próprio que não foi escolhido foi porque houve um clamor sobre digamos o seu posicionamento e o facto de não ter agido não quer dizer que seja culpado ou das suas ações logo no tempo do Clinton em que é feito a grande alavancagem do sistema financeiro americano e posteriormente e portanto vem a ser escolhida uma terceira pessoa e houve um elevado debate houve incrições junto dos órgãos parlamentares americanos sobre esta sobre esta sobre esta situação embora continuando outra vez a dizer que não é uma questão nem de competência do doutor Carlos Costa não é uma questão de honestidade do doutor Carlos Costa eu sobre isso tenho um enorme respeito quer pela sua competência quer pela sua honestidade mas de facto a forma como o processo está a ser gerido é nada a bona a favor da figura de independência que deve ter o governador do Banco de Portugal Francisco vamos ouvir a opinião de outro telespectador liga-nos de Lisboa Carlos Miguel muito boa tarde qual é a sua opinião sobre esta recondução de Carlos Costa à frente do Banco de Portugal boa tarde boa tarde como já foi dito no programa boa tarde para o seu professor também como já foi dito no programa o senhor Carlos Costa falhou na regulação não é e uma das coisas que ainda não foi dito é que a regulação falha porque os bancos é que pagam a regulação enquanto os bancos pagarem a regulação a regulação há de sempre falhar de maneira que isso é uma coisa que ainda não foi dita e o senhor professor sabe com certeza como é que os bancos pagam a regulação de facto outra situação é que de facto o senhor Costa Carlos Costa não deveria ser reconduzido sem a aprovação do Partido Socialista e de facto ele estão é como disse o senhor professor que puseram o carro à frente dos bois como se costuma dizer em vernáculo e depois há uma coisa que deveria também ser dita os portugueses exigem que de facto o senhor Dias Loureiro seja investigado porque todos os portugueses estão a pagar o BPN e ainda não há ninguém preso e gostaríamos também de saber porque é que a judiciária recebeu ordem superior para parar a investigação ao senhor Dias Loureiro os portugueses exigem que seja investigado o senhor Dias Loureiro na altura em que se falava muito que o senhor Dias Loureiro ia ser investigado por causa do BPN arranjaram logo nas televisões uma data de violência infantil para distrair os portugueses e portanto neste país ninguém é julgado porque enquanto a maçonaria estiver infiltrada no sistema judicial ninguém é julgado neste país boa tarde e muito obrigado Muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral Francisco Madelino deixe-me voltar aqui a esta questão que já que este telespectador falou dos outros bancos a verdade é que Carlos Costa também tem sido elogiado pelos banqueiros nas mais recentes conferências de imprensa em que foram questionados sobre a recondução ou não de Carlos Costa todos eles disseram que era o melhor ser uma linha de continuidade porque ainda há dossiers muito difíceis pela frente para gerir como a separação da Associação Mutualista do Banco Montepio a venda do Banif e a União Bancária que se irá concretizar nos próximos tempos porque não devemos dar aqui alguma oportunidade já que dentro do meio aos olhos dos outros banqueiros portugueses Carlos Costa é bem visto quer dizer eu percebo essas situações esse posicionamento da parte das entidades bancárias para já por uma razão de prudência não vai o homem ser mesmo nomeado como tudo indica que vai nomeado vai ser nomeado e portanto por uma questão de prudência quem passa a ser regulado eu também provavelmente teria se fosse responsável de uma entidade regulada teria tendência ou essa pulsão a dizer esta situação em segundo lugar é um dos problemas que se coloca nestas matérias ou seja foram alteradas as regulações pós anos 90 e atravessou quer uma consequência do neoliberalismo mas atravessou também os partidos socialistas e sociais democratas que estiveram no poder que é no sentido de passar poderes mais para o mercado a regulação ser menos pesada e assentar em duas coisas isto é em auditorias e portanto as auditorias fora seriam auditorias importantes para dar informação aos diversos agentes e por os próprios concorrentes se autorregular ora o que esta crise de 2008 veio verificar aliás o próprio responsável da Reserva Federal Americana durante muitos anos o Green Spain vem dizer eu falhei nesta convicção que o mercado seria capaz de autorregular é que as auditorias que foi aliás uma das matérias que tiveram em questão têm muitas primiscuidades entre quem audita quem vai passando de empresas auditadas para responsáveis dos bancos e além disso acredita-se nos papéis que as empresas e os bancos entregam para ser regulados a partir do momento que as contas estão falsificadas que o que está nos papéis não é verdade a auditora não consegue como um meu amigo me diz a brincar que a única verdade que estão naqueles papéis às vezes é o número de contribuintes o que eu estou a dizer é que nunca há uma intervenção de dizer com offshores é impossível porque há uma black box já não vou discutir o resto entra lá a 100 sai a 120 nunca ninguém percebeu como é que os 100 transformam em 120 ou os 120 em 80 e portanto eu passo a ter papéis muitas vezes de ficção e as imparidades somam precisamente essa situação portanto uma das empresas de auditoria inclusivamente teve a ser muito incrida na comissão de inquérito e a segunda coisa é essa dos regulados controlarem uns aos outros isto é um concorrente começar a dizer o banco X não pode pagar taxas de juros muito acima e por outro lado está a entrar numa situação financeira muito complicada etc e portanto essa autorregulação não se fez ou seja ouvia-se críticas em sordina que não se percebia como é que um banco pagava determinado tipo de taxas de juros ou que a situação financeira desse banco estava complicada mas não se viu intervenções profundas de banqueiros a dizer atenção que este outro banqueiro não está a respeitar as regras de concorrência isto faz refletir do que é que deve ser do que é que deve ser a regulação e o que é que se concluiu desta crise sobre o que deve ser a regulação porque o que está em cima da mesa nisto no caso concreto da pessoa que é governadora foi responsável de um departamento de um outro banco que teve precisamente problemas com com offshores ora estas promiscuidades todas levam a que muitas vezes não deva ser essas entidades as primeiras a ser ouvidas sobre o exercício desse bem público e esse bem público é a regulação e provavelmente veríamos discutir matérias se deve haver períodos de nojo ou não se deve haver limitações a que pessoas passam de entidades reguladoras reguladas e reguladoras e desta endogamia que muitas vezes se vai multiplicando neste processo e eu acho que quem assistiu à comissão de inquérito mesmo apesar de haver muitíssimas falhas de memória e muitíssimas falhas de memória com assessoria assistida de brilhantes juristas para digamos salvaguardar que essas ausências de memória eram de facto regulares portanto nós concluímos que em muitos destes processos há uma conversa muito diferente quanto é para os cidadãos e quanto é para os regulados eu vou dar um simples exemplo os bancos centrais incluindo o português passaram a vida a dizer que havia falta de coragem dos políticos para colocar as finanças públicas dentro de certos limites aliás é recorrente que determinadas responsáveis incluindo também no banco central português venham dizer atenção que há eleições que se pode recuperar nas propostas políticas mais expansionistas mas o que eu me lembro é uma coisa que se passou com este governador que foi a tentativa de levar ao limite com base no princípio da independência financeira da independência política do banco que não estava sujeito aos cortes da lei de enquadramento orçamental dos seus próprios funcionários isto é é muitas vezes uma entidade uma instituição que faz críticas fortíssimas quando quem gera um país não é capaz de cortar salários 3 a 4 ou 5 milhões mas para cortar umas poucas centenas foi levando até ao máximo uma atitude que eu acho incrível nomeadamente em entidades que defendem que deve haver austeridade com base num argumento de independência política como se a independência política tem algo a ver com as relações laborais e o enquadramento das relações laborais quando muito teria a ver com relações hierárquicas que lá estão mas não com remunerações é a mesma coisa que dizer como entidade reguladora qualquer que não está sujeita aos princípios dos cortes orçamentais isto parece que é um pequeno promenor mas revela uma filosofia de que muitos dos banqueiros centrais e dos bancos centrais têm olhado como se a moeda não fosse um bem público concurso forçado que decorre do direito público que a sua legitimidade decorre da legitimidade do povo da qual emanam as leis como se houvesse uma independência sobrenatural incluindo que haja um mérito nas suas próprias remunerações que está acima de tudo e portanto é esta forma de capitalismo científico por analogia ou socialismo científico dos anos 60 que há muito para discutir ainda sobre a regulação da moeda nos países europeus Francisco vamos ler o último comentário desta vez um e-mail que nos foi deixado por um telespectador diz que Carlos Costa tem 65 anos nos atingiu a idade da reforma e por isso não deve continuar no Banco de Portugal pode fazer voluntariado ou criar uma empresa vamos também ouvir a opinião de outro telespectador liga-nos Salva Terra de Magos penso que é José Costa muito boa tarde a sua opinião sobre o nosso tema de hoje muito boa tarde ao seu convidado não tenho acompanhado bem aquilo que está tentado a ser dito mas a minha opinião em relação ao Dr. Carlos Costa é que eu no lugar de eu que tenho alguma decência e gosto de ter honra eu cá simplesmente não aceitava ou melhor já tinha pedido a demissão porque vendo o passado as pessoas não aprenderem com o passado com os erros que são competidos e no neto deste processo do BES em que andou a ser tratado nos primeiros tempos com chamada em bem-maria em que se faz um aumento de capital de onde eu também sou prejudicado nesse aumento de capital de onde a gente ouve dizer não venham dizer que não foi dito que ouvi desde o governador de Portugal ao Ministro das Finanças que era para aumentar os rastros de capital e sabendo eles já o problema que havia eu cá considero que aquilo foi simplesmente um roubo um atentado ao cidadão em que faz um investimento que vai ao aumento de capital e assim vamos roquear mais uns trocos a estes indivíduos como à bocada ainda ouviu o seu comentador a dizer e bem que nos últimos dois dias houve um movimento de ações astronómicas do valor foram nestes dois dias foram movimentados para dar-se uma ideia três vezes o valor do banco alguém sabia de alguma coisa e via essas ações a cair que eu lembro perfeitamente um colegue meu de um telefonário a dizer assim as ações estão aqui desta maneira achas que é de entrar na compra da ação e eu disse não quando não atingir o valor que foi dado como garantia bancária pelo empréstimo do banco japonês à família elas vão cair até esse valor mas alguém sabia do que é que estava a passar para se ver nos Estados Unidos ficou aqui o essencial da sua opinião peço imensa desculpa estamos no limite do nosso tempo foi já o último telefonema deste Assembleia Geral Francisco Madelino 30 segundos para terminar falou que Passos Coelho não deveria ter-se convidado Carlos Costa também não deveria aceitar quer dizer eu acho que é uma situação só o doutor Carlos Costa é que pode saber que compromissos é que tinha com o Pedro Passos Coelho ou então também pode haver uma atitude de dizer se não aceitar assumo a minha própria culpa nestes processos é que podem é que podem saber eu apesar destas críticas que fiz aqui continuo a dizer que não podemos desfocar a culpa do que aconteceu no BES como aconteceu do BPM é de quem o geriu e quem se aproveitou naquela forma de gestão a culpa não pode ser do polícia e não do ladrão se é permitida a expressão o que eu estou a dizer aqui é que o polícia neste caso a entidade reguladora aceitou fazer muito este papel dando-a impressão é assim que se lê ao seu comandante-geral das forças em parada como se costuma dizer resguarde-se que eu tomo conta deste processo e tudo indica que agora teve o prémio por esta atuação Francisco Madeline muito obrigada pelo seu comentário neste Assembleia Geral que fica por aqui e que volta amanhã com outro tema da atualidade contamos sempre com a sua opinião boa tarde até amanhã e aí A CIDADE NO BRASIL